Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Essa frase, minha gente, é de uma mulher, uma mulher pagã, que não era nem da religião de Jesus, se aproxima de Jesus e diz, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. A oração dessa mulher pode ser também a nossa oração de cada dia, quando nós nos sentimos fracos, quando parece que estamos abandonados e que estamos sozinhos. Aconteça o que acontecer, saibamos repetir a cada dia, Senhor, tem de piedade de mim. E nós vamos perceber que Jesus vem ao nosso encontro, nos cura, nos liberta, transforma a nossa vida.